Não pode fazer o tá, 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 chacudo Que cani mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum Que cani mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Não pode fazer o tá, 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 chacudo Que cani mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum Que cani mostrando Vai mexendo o bumbum Tá, 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 tá tudo Que cangue mostrando o poder desse fumbum Tá, tá, tá tudo Que cangue mostrando Vai mexendo Fazer o tá, 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 tá tudo Que cangue mostrando o poder desse fumbum Tá, tá, tá tudo Que cangue mostrando Vai mexendo Vai fazer o tá, 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 tá tudo Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Fazer o tá, 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 chacuta Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Fazer o tá, 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 chacuta Ticando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tudo Ticando e mostrando Vai mexendo o bumbum Fazer o tá, 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 já tudo Ticando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tudo Ticando e mostrando Vai mexendo o bumbum Fazer o tá, 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 já tudo Ticando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum, que cani mostrando, vai mexendo o bumbum Juntado de parzeiro, tá, 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 chato, tá, que cani mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum, que cani mostrando, vai mexendo o bumbum Juntado de parzeiro, tá, 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 chato, tá, que cani mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum, que pang mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Vai pro movimento no talento Tá, bumbum, vai mexendo o bumbum